Aqui, meu Deus, na casa do Teu servo, da Tua serva, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, de poder de glória, meu Pai, quero apresentar, meu Deus, a vida dEle, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, aumentar os anos de vida dEle, meu Deus, no dia de vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoando a família dEle, meu Deus, o lar dEle, a esposa, meu Pai, os filhos, netos, aleluia, Jesus, que o Senhor abençoe, meu Pai, grandemente, essa família, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que é divindade para todos os tempos, ó Pai, vamos ajudar as Tua irmãs, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, amém. Deus, isso é isso, ó Pai, amém. Deus, isso é o rapaz, ele já é. Vamos lá. Parabéns. Parabéns para você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Chega, Thales. Obrigado. Parabéns para você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado.